Vamos ver o vídeo do Seijinho, Slenderman não gosta de adolescentes, e a capa do vídeo é Joy King, pare de mexer com o capiroto, parece ser muito interessante, tem o Seijinho sem cara, que medo. Slenderman, o pesadelo sem rosto. Slenderman, pra quem não sabe, é uma linda urbana surgida nos fóruns da internet, que conta sobre um homem muito alto, muito magro, muito caro, muito caro, muito sem rosto, não tem rostos, um terno, e sequestra pessoas. Por que ele sequestra as pessoas? Eu não sei, porque ele não pede resgate, ele não quer saber de dinheiro, ele não chupa o sangue de ninguém, não chupa o cu de ninguém, não se alimenta das pessoas que ele sequestra. Por que ele sequestra? Eu não sei. Talvez ele só tenha amigos para jogar uns videojogos e fazer festas de pijama. Mas não se engane, ele é do mal, ele sequestra pessoas, sequestra pessoas é crime. Enfim, Slenderman, o pesadelo sem rosto, gira em torno de Katie, Hailey, Chloe e Rem, um grupo de amigas do ensino médio, que são amigas e estão no ensino médio. Sim, essa é a única coisa pertinente sobre elas. E sim também, a Rem é a Joey King. A Joey King é uma atriz muito versátil que atua em diversos tipos de filmes, diversos gêneros, diversos setores da indústria cinematográfica, desde um... O último que eu vi ela foi esse filme aqui de 2022, esse filme é Brabo, tá? Trem bala, muito bom esse filme. Eu acho que eu até tenho a reação dele gravada na Odyssey, não tenho certeza, mas... Muito bom esse filme. Um barraca do beijo, até uns sete desejos, até mesmo um Slenderman, ou seja, todos de terror. Barraca dos beijos dos mais assustadores, nunca assisti. Que menina em beijo, cara, ainda bem que ela morre daqui a pouco. E sim, eu já tô contando, quem morre, não ligo pra essa menina, a menina desejou mal a gatinhos. Quem que deseja mal a gatinhos? Gatinhos não fazem mal a ninguém. Uma coisa que a gente faz é ser fofo e derrubar coisas da sua mesa, que provavelmente eram muito caras. E eles dão bastante prejuízo. Mas fora isso, o Gatinhos é muito fofo. Dez segundos de filme e essa é a pessoa mais irritante que eu já vi na minha vida. Você não é o Zé do Caixão, não. Você tem 15 anos. Você não é trevosa. Toma vergonha na sua cara. Eu sou tão batiquinha. Eu sei que o Slenderman é bem antigo, né? E tem até um caso real, né? Não do Slenderman, mas tipo, tinha três meninas, né? Tinha duas que eram muito amigas, aí uma terceira veio pra escola delas. Aí essas duas gostavam muito do Slenderman. E aí elas pegam, dão um monte de... Cacada. Falar meio baixo, né? Porque depois se eu botar no YouTube, né? Vou ter que censurar a palavra. Um monte de... Na menina e largam ela no meio da floresta. Só que aí a menina, ela conseguiu sobreviver. Foi se arrastando, pediu ajuda. E aí as duas foram presas. Mas elas queriam, tipo, fazer um sacrifício pro Slenderman. E as cabaçona tinham, tipo, 16, 17 anos fazendo essas besteiras, tá ligado? Aí a menina sobreviveu e falou que perdoa, né? Que hoje em dia ela não tem raiva. Mas que realmente foi uma situação muito difícil. Mas ela... Ela, tipo, não... Diz que não tem mágoa, tá ligado? Do que aconteceu, que ela superou. É um caso bem famoso. Eu acho que vários canais, assim, de true crime já comentaram. E eu também, se eu visse um volta à noite, eu também me cagaria. E eu tenho 25 anos de idade. Mas o meu ponto se mantém. Adolescente é muito covarde pra ser trevoso. Para de fingir que você é... Você não é trevoso, você é adolescente, você tem medo. Enfim, o grupo de amigas se reuniram na casa daquele, a menina trevosa, para ver pornografia, falar sobre garotos e tentar invocar o capiroto. Coisas de adolescente. Elas ficam sabendo que os meninos da escola estavam tentando invocar o Slenderman e decidem tentar também. Pois o que os garotos podem fazer... Nós também podemos... Ai, meu Deus do céu, cara. Fui tentar zoar as meninas e me machuquei, cara. É o karma. Então elas assistem um vídeo ali da Deep Web, porque aparentemente assim que você invoca o Slenderman hoje em dia, você vê vídeo hoje em dia, tá muito fácil, cara, de invocar espiritualmente. Você acha que comprar coisa, cara, e fazer círculo... Bom, uns anos atrás era só olhar a imagem, né, que tinha assim... Jesus curte e comenta, capeta só olha. Aí, né, tá bem fácil. Os tempos modernos facilitaram muita coisa. No chão, comprar vela, assim, de vela, cara. Hoje em dia é só você ver um vídeo na internet, cara. E você aí com desculpinha. Ai, nossa, desculpinha, desculpinha. Não tem desculpa hoje em dia, cara. Tá muito fácil. É só você entrar no vídeo ali, cara. Qual a sua desculpa? Tá com medinho, é? Tá com medinho, é? Você tá com medinho? Por favor, não tente invocar espíritos. Não brinque com isso. E como já era de se esperar, todas elas se cagam de medo e começam a ter muitos pesadelos com o Slenderman. Daí, por algum motivo, a escola decide fazer uma excursão pro cemitério. Não sei porquê. A minha escola me levou pro Parque da Xuxa. Essa levou pro cemitério. A minha escola me levou pro aterro sanitário. Cada escola faz uma escolha. Cada escolha, cada uma escola. Uma escola, cada escolha. Escolha, cada escolha, cada escolha. Daí você imagina que a garota trevosa estaria curtindo muito esse passeio, mas não, ela está odiando demais. Ela está muito perturbada. E uma hora ela desaparece porque o Slenderman pegou ela. E por que o Slenderman pegou ela? Provavelmente porque o Slenderman gosta de gatinhos. E ela odeia. O Slenderman tem cara de que ele gosta de gatinho. Na verdade, o Slenderman nem cara tem. Mas se ele tivesse uma cara, ele teria cara de quem gosta de gatinho. Daí, no meio da noite, o pai da menina desaparecida decide entrar, na verdade, invadir a casa da Hayley para questioná-la sobre o paradeiro da filha dele. E ele não está nem aí. Ele invade a casa mesmo e parte pra cima da Hayley que está ali com a irmãzinha dela. E elas têm que fugir e chamar a polícia porque o homem está muito doido. Mas mais doida ainda está a polícia porque logo em seguida eles... Eles soltam o cara. O cara que... O cara que invadiu uma casa. No meio da noite. Uma casa que só tinha duas meninas lá. Uma adolescente e uma criança. Ele ainda partiu pra cima de uma delas. E ele está solto. O Slenderman é o menor dos problemas dessa cidade. E mais doidas ainda estão as amigas da Kate que decidem invadir a casa desse maluco. Gente, mais um caso trágico. Talvez eu goste de casos trágicos. Mas vocês viram o cara que matou o irmão? Era um cara... Não lembro quantos anos ele tinha. Mas era maior de idade. Era o irmão mais velho. Ele matou o irmãozinho de 7 anos porque a mãe saiu pra trabalhar. E nesse meio tempo o pai chegou em casa e não achou um menino. Nesse meio tempo o irmão mais velho matou o menininho de 7 anos. Fatiou. E guardou embaixo da cama, gente. Chegou a dormir uma noite com o irmãozinho fatiado embaixo da cama dele, gente. E tipo assim, esse cara ele já tinha sido preso. Ele já tinha sido preso porque ele tava querendo fazer um atentado numa escola. Aí soltaram ele porque ele era menor de idade. Aí ele fez isso com o irmão. E ele ficava se gabando de ter o mesmo nome do menino lá de Suzano, sabe? Tô falando que ele tem problema mental. Foi no Brasil isso. É. Você vê, o Brasil tá insano. Eu vi hoje no Twitter. Olha, o Twitter trazendo várias notícias fodas pra live. O maluco que invadiu a casa da menina agora elas vão lá e valem a casa desse maluco. É tanta invasão domiciliar nesse filme que eu me pergunto se não foi o Boulos que dirigiu isso daí. Daí no quarto da menina trevosa a Chloe e a Hayley encontram várias fanartes que ela estava desenhando ali do Slenderman o que já é de se esperar de uma pessoa muito trevosa. Elas também encontram o notebook dela escondida no closet onde nem a polícia tinha encontrado. A polícia desse lugar é muito incompetente. Como que eles não checam o closet? E se ela tivesse escondido a própria Kate estivesse lá? Como que eles não checam? Imagina se a polícia tem que dar uma coletiva de imprensa mais tarde falando Ah, então, a gente... A gente esqueceu de... ver o closet. Ela estava no closet. Mas é, eu vou esperar o quê da polícia doida que solta o maluco que invade casa. Enfim, as garotas começam a olhar o histórico de navegação do notebook da Kate porque, meu Deus do céu, hein, cara? Isso aí é perigoso. Isso aí é perigoso. Eu tive um celular igualzinho do Seijinho, velho. E lá elas descobrem um site que ela acessou com supostas aparições do Slenderman. Com as datas, os locais e os vídeos da aparição. Isso aqui são uns vídeos muito fake. Mas claro que é fake, né, eu imbecil. O Slenderman não existe. É lógico que vai ser fake. Eu estou querendo que o filme colocasse imagens reais do Slenderman. Enfim, mas o ponto é que esses vídeos do Slenderman são muito fakes e não provam nada, cara. Não provam que é muito curto. Não tem nada. Não tem como provar nada. Mas elas acreditam nessas montagens. Apesar do que nesse filme não é montagem e realmente o Slenderman existe. Mas pensa como isso seria muito imbecil na vida real. Imagina conhecer alguém que realmente acha que isso existe baseado nos vídeos que não provam nada. Mas se bem que existe terra planista, né? Lacrou o Seijinho. Lacrei. Ah, elas também descobrem que a Kate estava conversando... Lacrei. Ah, elas também descobrem que a Kate estava conversando com uma garota misteriosa da internet e que ela mandou pra ela um vídeo na véspera na véspera na véspera de seu desaparecimento. Ó, pegava sinal de internet, ué. Por que que essa menina tá no meio de uma floresta à noite gravando um vídeo? Me desculpa, mas você é muito burra. Daí a Joey King passa a noite conversando com a garota misteriosa com quem a Kate conversava e ela descobre muito mais informações sobre o Slenderman. Ou seja, como um vírus normal. Então as meninas se reúnem na floresta levando consigo um objeto de grande importância pessoal para cada uma delas. Porque segundo a pessoa misteriosa da internet, se você sacrificar algo que você ama ali, um objeto que você ama, o Slenderman irá te ouvir. A Chloe leva a única foto que ela tem com o falecido pai dela. A Hayley leva um bordado que a avó falecida dela fez e a Joey King ela leva um pote de cerâmica que ela fez com 5 anos de idade. Um pote de cerâmica que provavelmente ela esqueceu que isso existe. Ela deve ter achado num baú no fundo da sua... Nossa, é verdade, isso existia. Ah, vou levar isso, é isso, é isso aqui, cara. Se isso der errado é 100% culpa dela. Esse pote de cerâmica não vale nada, me desculpa, mas é horrível, cara. E obviamente dá tudo errado. Elas estão vendadas, no meio de uma floresta escura, não tem como isso dar certo. E outra coisa, por que o Slenderman mandou elas ficarem vendadas? Não é como se elas estivessem enxergando muita coisa não, o Slenderman. Já tá escuro, é uma floresta escura, não é como se... né? É verdade. É isso pra ver muita coisa, não precisa vendar as pessoas. Daí a Chloe quebra as regras e tira a venda dela. Ela se depara com o Slenderman e sai correndo ai meu Deus do céu, ele tá atrás de mim, o Tinhoso. E quando ela é encontrada, ela tá com uma cara muito abalada, tá com cara de quem viu o chupacu e ela também perdeu um sapato. É a Cinderela moderna, só que em vez do Príncipe Encantado, é o Capiroto que tá atrás dela. E parando pra pensar, a Cinderela, ela tem uma história meio creepy, né? Porque se o Príncipe Encantado não fosse um Príncipe Encantado, ninguém ia deixar ele ver o pezinho de ninguém. Imagina um maluco entrando na sua casa, pedindo pra ver o pé da sua mãe, da sua filha, da sua tia. Esse cara ia ter que no mínimo depositar uns 200 contos no PicPay. Hoje em dia, não existe mais bobo não, cara, não existe mais pezinho de graça. Daí quando a Chloe chega em casa, o celular dela começa a emitir uns sons estranhos e ela recebe uma videochamada. E a do Slenderman fazendo uma live streaming do lado de fora da casa dela. Por que o Slenderman é streamer? Eu não tenho ideia. Mas a live dele se consiste em invadir a casa da Chloe, até porque tá em alta invasão domiciliar nessa cidade, e depois enforcá-la. Mas enfim, muito preocupada, a Joaquim vai pra biblioteca para aprender mais sobre o Slenderman. Lá ela encontra notícias de desaparecimentos misteriosos e montagens muito mal feitas no Photoshop. O celular dela também começa a emitir sons estranhos, as luzes apagam e o Slenderman aparece. E eu acho engraçado que esse filme foi feito pela Sony e todos os celulares do filme provavelmente são da Sony e os celulares da Sony ficam emitindo esses sons estranhos. Ninguém vai comprar seu celular, Sony! Ninguém já compra. Já não tem ninguém. Ninguém usa o celular da Sony os caras ainda. Mostra que ele é fácil de hackear o celular da Sony. Fudeu, tá ligado? Ninguém comprou o celular da Sony. Mas enfim, o Slenderman não mata a Joey King ainda, ele só faz ela ficar com cabeça de papel machê. No outro dia, a Joey King tenta alertar a Hailey sobre os perigos do Slenderman e ela já tá toda... Nossa, gente, mas essa Hailey olhando assim... No outro dia, a Joey King tenta... Mano, ela é igualzinha a psicologia dos animes. Não são... muito parecidas, caralho? Alertar a Hailey sobre os perigos do Slenderman e ela já tá toda transtornada. Hum, simbiótico. Não pode escrever no livro da biblioteca, minha filha. Isso daí é coisa feia. Falta de respeito. Não pensa no próximo que vai pegar esse livro. Nossa, tu cuspindo muito. Mas a Hailey não dá muita bola e continua bem cético em relação ao Slenderman. Inclusive, muito despreocupada, ela vai no encontro à noite, na casa do Crush, na casa do menino Tom. É, meu pai é esse negócio e a mamãe é um clube de livros. Você não está em casa? Não, é só nós. Hum, safado. É, agora não tá aparecendo, não. O cara é muito boa a cara dela. Enquanto o menino tá falando, a única coisa que passa na cabeça dela é... Eles começam a se beijar e do nada o menino fica com muita cara de chupa a cu. Eu não sei como é a cara de um chupa a cu, mas eu tenho certeza que essa é a cara do chupa a cu. Por certeza é assim. Só que é tudo alucinação dela, é um dos efeitos do Slenderman. Ele deixa as pessoas malucas e ela começa a ter muitos pesadelos e num deles ela está grávida de chupa a cu. Então, a irmã da Hailey tem um ataque de pânico no meio da noite e vai parar no hospital. E no meio de uma cena séria dessa, mostra uma recepcionista digitando de uma maneira muito imbecil. Como que ela é recepcionista de um hospital, ou seja, ela trabalha o dia inteiro no computador e digita desse jeito. Imagina a fila de paciente precisando de um tratamento hoje em dia as mães estão conectadas. Em casa, a Hailey descobre no notebook da irmã mais nova dela que ela também estava envolvida com esse troço de Slenderman e que foi a própria Joey King que apresentou Slenderman pra ela. Achei uma ótima tendência essa de você filmar o seu próprio rosto quando você está fazendo algo que você não deveria. Oi meninas, a gente está aqui no meio da floresta à noite no escuro estou com a irmãzinha mais nova da minha amiga para a gente ver o Slenderman, gente. Ele é doido, ele mata, ele come, gente. ele tem rosmelho e come. Ah, e caso vocês não saibam, gente, sou eu, Joey King, aqui, aí. Então, muito puta com a Joey King, a Hailey vai até a casa dela e no quarto dela ela também descobre muitas fanarts do Slenderman. E olha, eu vou te falar que o Slenderman transforma as pessoas em artistas muito produtivos. Você aí, artista que está com bloqueio criativo, considere vender a sua alma para o Slenderman. E outra coisa engraçada é que tem aquela pessoa misteriosa que elas conversam na internet, né? E a única coisa que elas sabem sobre essa pessoa é que o usuário dela é Allicat93. Daí a Hailey abre o notebook da Joey King e lá ela descobre o registro da entrada de um paciente no hospital psiquiátrico. E nessa entrada está lá escrito o nome da paciente, Alison Riley, e embaixo está escrito O usuário Allicat93. Que maneira conveniente do filme mostrar que a Allicat foi internada. O hospital é esse que você tem que criar um nickname. Imagina você ir para o hospital precisando de tratamento e você tem que criar um nickname para ser atendido. Moça, por favor, eu só quero ser atendido. Eu estou sem braço, moça. Não tem braço. Moça. Tem bem de digitando. Para que eu concluo a ficha do senhor, o senhor precisa definir um nickname, senhor. Eu não sei. Põe Rafa Underline Sage era o meu nome no MSN. Não sei. Rafa Underline Sage. O nome do CG é Rafael? Já está em uso, senhor. Daí a Joey King explica para a Hayley que já não basta mais elas... Rafael? Nunca imaginaria um japonês chamando o Rafael. Caralho, nada, zero cara de Rafael. Já está em uso, senhor. Daí a Joey King explica para a Hayley que já não basta mais elas darem algo que elas amam para o Slenderman. E a única forma dela salvar a vida da irmã mais nova seria oferecendo a própria vida dela. O Slenderman começa uma outra live stream e dessa vez ele pega a Joey King. Nós então temos um flashback da fala da Joey King de 3 minutos atrás. Não, eu não estou brincando. Eles realmente repetem algo que ela falou há literalmente 3 minutos atrás. Filme, eu ainda lembro o que ela falou. Não mudou nem de cena ainda. Está no mesmo cenário, eu não esqueci. Então a Hayley vendo que não existe outra saída decide se sacrificar para salvar a vida da irmã mais nova dela. Daí o Slenderman pega ela e transforma ela numa árvore. Ou seja, o Slenderman no final não é tão ruim assim também. E assim termina Slenderman. A conclusão é que não tem conclusão. Vai concluir você por conta própria. Vai salvar a irmã e a irmã voltou? Eu não tenho conclusão. Eu estou com preguiça de concluir alguma coisa desse filme. A única coisa que eu conclui é que o Slenderman ele é basicamente um influencer. Ele faz live e gosta que as pessoas façam fanarts dele. Ele planta bastante árvore. O MrBeast plantou 20 milhões de árvores ano passado. Tem bastante vídeo dele na internet. Tem até jogo, tem gameplay. Então ele é basicamente uma influência. Então é isso aí pessoal. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Deixa um gostei se você gostou desse vídeo. Se inscreva se você não é inscrito. Veja mais vídeos e até a próxima com mais vídeos. Alguns humanos são mais eficientes se fossem árvores mesmo, né? Pra ser em árvores acho que ia ser interessante. Slenderman odeia adolescentes, ama gatinhos, é biosustentável, streamer, inspiração artística e digital influencer. Eu não sei vocês, mas eu votaria nele como presidente. Com certeza. Slenderman é o melhor personagem do filme. É por isso que a gente nem fica muito triste com as protagonistas assim morrendo, tá ligado? Odiar adolescente sendo adolescente não é hipocrisia, é inevitável. Ainda bem que ela morre daqui a pouco, Seijinho, entenda, você nunca passa pelo frio, pois sempre está coberto de raça. Muito bom. Três anos atrás, o Seijinho mudou bastante, né? De jeito, de cenário, mas ainda continua sendo um bom hater de filmes ruins. Pedir meu like de cada dia, né? Deixa o like, deixa o like, se inscreve, se inscreve, deixa o like, deixa o like, se inscreve.